Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Miro Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E hoje galera, trago pra vocês o vídeo especial de 2021, mostrando aí a minha coleção de Dragon Ball Z SH Figuarts Então, antes de continuarmos com o vídeo, eu gostaria já de deixar um salvo especial pra todos aí que acompanham meus vídeos aqui no canal Já peço a vocês que já deixe seu like, ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal, beleza? Não se esqueça também de acionar o sininho ali do lado do inscrever-se pra você ter notificações de novos vídeos aqui no canal, ok? Então, prosseguindo agora, mostrando um pouco aí da minha coleção, agora somente Dragon Ball Z aí, beleza? Sendo três andares de figuras, vou primeiro começar a mostrar a da saga Dragon Ball Clássico e a do Saga Frieza Bom galera, primeiramente eu gostaria já de falar que aí na coleção temos algumas figuras bootleg No caso deste andar de Dragon Ball Clássico e Frieza Temos o de bootleg o Tenshinhan, o Shailong e o Guldo que tá ali no fundo, né? Escondidinho Ambas essas aí são bootleg Até ano passado, de bootleg eu tinha também a Bulma, o Kid Goku e o Kurinin Ambas as figuras aí eu troquei por original, beleza? Surgiu a oportunidade e troquei Não me arrependo de nada, vale a pena sim Tá galera? Bom, nesse ano eu espero receber o Hadith em outras figuras O Hadith principalmente quando chegar, vou deixar ele junto com o Nappa e Vegeta Scalter 1.0 que tá ali atrás Beleza? Agora galera, outra coisa, no meu Yantia aconteceu a trágica perda de cabelo Infelizmente o meu acabou quebrando, não sei como foi possível Eu nem mexi na figura quando eu fui só tocar e acabou quebrando Infelizmente agora tá sem metade do cabelo A outra parte do cabelo que quebrou, tá guardada na caixa Infelizmente isso aconteceu já com vários Yantias de outros colecionadores Agora só esperar a Bandai lançar outra versão do Yantia com cabelo mais curto, né? Que deve acontecer eu acho que até 2023 Acredito eu Beleza? O Kit Comilan saiu do Goku que eu recebi ano passado Em 2021, tá? Já deixei o Goku comendo aí a comida dele O Bardock que chegou na primeira semana de janeiro, tá aí junto do lado dele E a comidinha aqui que eu deixei junto aqui na frente do Bardock É a que veio com o Majin Vegeta da DF Que eu já vou mostrar pra vocês a seguir Beleza? O Freeze, a primeira forma aí, uma figura bem top Porém cara, né? Da coleção Uma figura bem bacana mesmo As Forças Especiais Gnu Capitão Gnu, Jace e Gold Ambas suas três figuras Que eu tenho das Forças Especiais Gnu na coleção atualmente Não sei se eu vou conseguir as outras figuras como o Botter e Rikun Porque o preço dele está exorbitantemente alto Beleza? Agora prosseguimos pro andar de baixo Que é a saga Android, Cell e Majin Buu Beleza? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui Tem algumas figuras da Demonia Call Fit Como o Goku Clone E o Majin Vegeta Que inclusive essa figura aí eu troquei o Bandai por esse aí Caso vocês queiram ver o comparativo deles Veja lá na playlist, revê o comparativo que vocês vão achar lá Beleza? Enfim galera Bem bacana essa coleção Comecei a colecionar Dragon Ball Z SH Figuarts Lá em 2012 Com a figura do Vegeta Scalter Que foi a minha primeira figura Inclusive E agora estamos com uns 69 figuras aí na coleção ao total Enfim, tem algumas figuras aí do jogo Dragon Ball Fighter Z No caso Goku Clone e Android 21 O Android 16 também aparece no jogo Mas ele é principalmente da saga Cell Enfim Lembrando galera Que a Bandai recentemente divulgou Uma nova versão da Android 21 Que é a versão Cientista dela A versão humana Com o jaleco branco Da Red Ribbon Que deve ser lançada em agosto de 2022 Então já digo pra vocês que eu vou ter aquela figura na coleção Vou trazer o review E um comparativo com essa aqui Beleza? A ADF também vai lançar o Super Saiyajin 3 2.0 deles Com mais acessórios ainda Quando sair as imagens oficiais Eu vou fazer o preview pra vocês aqui no canal Beleza? Agora prosseguindo Com o andar de baixo Que é Dragon Ball Super Tem algumas figuras de filmes E outras das sagas, né? E também tem algumas figuras da Demonia Calfit aí Sendo o Goku Presságio O Gohan Goku Blue Kaioken Que eu consegui com o amigo Do canal LucasFG E o Goku Blue 2.0 Da saga Renascimento de Frieza Tem algumas figuras aí também Bem bacanas por sinal O Jiren O Jiren Full Power Hit A maioria Algumas das figuras aí Eu consegui com o Diogo Augusto O vendedor bem top mesmo Eu recomendo vocês adquirirem as figuras com ele Ótimos preços, inclusive Beleza? Então, antes de finalizarmos o vídeo Eu vou passar a música de fundo E volto já Eu vou passar a música de fundo Eu vou passar a música de fundo Eu quero só explodir todo meu poder Conhecer guerreiros bons assim Me deixa tão feliz Será que agora vou poder Mostrar do que sou capaz Superar com força estrepa A partir de agora então Até os deuses eu enfrento Batalha Batalha Vou, 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 vou Ser mais forte Já, já, já É hora de lutar E vencer Vão, 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 vão Ser rompidos A, 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 a Terra do céu Já, já, já As chamas do poder Eu sinto Vou explosir meu poder Eu só querochar Porque o meu compromisso é sempre vencer Quando o meu instinto despertar Até o céu não rasgar Então galera, essa é a minha coleção atual de SH Figuarts Esse ano eu garanto que vai ter mais pra coleção Beleza? Então galera, antes de finalizarmos o vídeo Convido vocês a virem curtir minha página do Lorde das Figuras E me seguirem no Instagram Eu vou deixar os links fixados no topo dos comentários logo abaixo no vídeo Beleza? E comenta aí o que vocês acharam da coleção atual de SH Figuarts Beleza? Então galera, peço a vocês que já deixem seu like aí no vídeo Ajude a divulgar também meus vídeos E se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito Beleza? Então é isso, fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Um grande abraço pra vocês galera Tchau